Bom, antes de explorar a cidade segura, vamos já resolver os assuntos com o ginásio, ou seja, pelo que eu lembre, eu tenho que vir nessa direção, e aí eu tenho que subir ali, aqui está bloqueado, as pessoas estão sendo roubadas, claro, a Equipe Rocket está envolvida nesses crimes, tudo por isso está na cola dos Rockets, e tem um membro da Equipe Rocket bem ali, ou seja, eles não estão fazendo tão bem assim o trabalho deles. Olha só, e o vermelho? O que eu faço nesse fim de mundo, velho? Eu vou indo bem fortificado, cada vez mais meus pokémons, vamos ver o que você pegou em vermelho. Bom, tá aí, a taga contra um rival, eu não lembrava, já tem que admitir isso a vocês, dá quatro pokémons, eu estou só com dois. A primeira eu já perdi, eu já perdi, eu perdi, eu fui resolver começar de pagas, eu perdi. E a gente toma dano duplo para voador, ou não, a gente não toma dano duplo não. Vai, para! Ah, eu não sei atacar parizados, por que comigo isso não funciona? Nossa! Olha, se aparecer a visão milagre, eu ganho, no meu caso. Talvez eu nunca vou fazer milagre, aceite, dói menos. Então, vamos lá, vou ter que mandar o ar todo e rezar. Tá, vamos lá, jato d'água. Será que o Pedro está meio... gordo, não sei vocês. Tá, ele bateu um pouquinho, vou atacar para garantir um pouco mais de dano. Foi um crítico ainda. Aí é triste, aí é muito triste. Faz a experiência para o ar todo, agora eu vou usar o Abra. Ok, ele tem um Abra. Então, aí é o Abra dele. Quem dera, se ele fosse um movimento Dark. Quem dera. Não precisou. Pronto, Abra é derrotado. E o 27 atingido. 80 de vida. E ele vai usar o Rattata. Vamos ver se eu consigo ganhar esse Rattata usando outra mordida. Ele vê que o Pidgeotto é mais forte que os outros pokémons dele. Não vai dizer que o Pidgeotto é o pokémon mais forte dele. O Pidgeotto é o pokémon mais forte dele. Eu estava dando uma pequena bugadinha porque eu achei que eu tinha falado errado, mas tá certo. É o Pidgeotto. Eu ia falar que era o Pidgeotto. E a próxima evolução. Mas pronto. O quarto todo fez a limpa. De novo. Epa, foi fácil. Continue assim. Mas é, o que ganhei aí? Não foi nem um pouquinho fácil. Ok, não desagera. Estava indo ver pokémons raros do Bill. Vou aumentar mais um pouquinho a agenda. O Bill é o mais famoso pokémon negro do mundo. Foi ele quem inventou o sistema de... Mas ela no PC. Se você usa isso, agradeço. E vou indo nessa. E vejo depois, véi. Sempre tem que testar todo esse efeito dele ir embora. Vamos agora recuperar a vida porque eu estou precisando. Detalhe que eu não mostrei como era o santo pokémon porque eu acabei fazendo o corte antes. Então vamos... Jogar aqui a vida. Estou olhando uma coisinha aqui rápida. É um assunto que eu vou ter que resolver depois de terminar a matemática de gravação. Então vamos terminar aqui o mais rápido possível. Mas de qualquer forma, meu plano é realmente só passar pelo urinário de Segura. E talvez chegar em vermelho. Então vamos logo. Enquanto antes eu terminar isso, pode eu resolver esse outro assunto. Estou subindo aqui. Já ficou tudo verde. Começou a aparecer os treinadores. Essa é a ponte da Pipita. Vença 5 desafios para ganhar um belo prêmio. Vamos começar? Vamos lá. Prontinho, o Samurai derrotado. Tem que eu apertei o turbo por tempo demais. Opa, muito bem. O Paras já está começando a ganhar algumas lutas. Fiz o melhor que pude, mas... Carinha triste. Oh, segunda. Agora é sério. Aí o Paras se deu bem. Nossa, olha esse Midoran. Olha para ele. Olha bem para ele. Vocês estão olhando para ele? Continua olhando para ele. Agora não dá mais para olhar para ele. Pronto, mais uma derrotada. Ah, como perdi. Não ganhando? Fiz o melhor. Quase que deu nisso. Tá, vamos lá. Vou trocar aqui. Depois eu volto a treinar o Paras. Eu quero ir forte para o ginásio, já que um Pokémon de Gryama pode ajudar. Aqui é o terceiro desafio. Prontinho, o moleque derrotado. Oh, quase morri. Não acionei, foquei em você. Fiz o melhor que pude, mas... É o que todos estão dizendo. Quase o desafio. Vamos, acorda. Desafio. Ia! Aqui está, que ela tinha mais um Midoran. Ah, perdi também. Eu fiz o que pude, mas deu nisso. E aí, eu acho que é o mesmo diálogo que a outra. Realmente, é o mesmo diálogo. Tá, deixa eu fazer esse último aqui e eu já recupero a vida dos Pokémons. Ok, sou o quinto. Acabo contigo. É só, é o Monkey. Pelo menos é um Pokémon diferente. Eu fiquei quietinho achando que eu só ia cortar, mas pelo jeito não. Tanto aí, já tu dá água. Vamos dar um banho nesse Monkey. Vamos lá, ele usou um Arranhão. A gente dá uma mordidinha nele. E pronto. Monkey derrotado. Ganador vencido. Uau, demais. Vamos recuperar a vida agora. Pronto. E aí? É, fez o melhor que eu pude, mas deu nisso. E você? Meus parabéns, você venceu os cinco grandes desafios. Aqui está seu favoroso prêmio. Quem diria que seria uma pepita? Mudando de assunto, gostaria de entrar para a equipe Rocket? Vamos um grupo dedicado a espalhar o pau com os Pokémon. Não quer? Entrar? Vamos lá, cara. Acho que vai ter que ir à força. Eu não acredito. Eu não aceito recusa. Uuuh! É, está meio triste com os Alparas. Quer dizer, o quê? Ah, você é bom. Valeu pelo dinheiro. O seu talento poderia ser até o vice-líder da equipe Rocket. Caraca, vocês são tão inúteis assim. Porque, cara, se eu no nível atual que eu estou, eu fosse o vice-líder, imagina só. Ah, o cunho não tem que dizer se tem que ser. De qualquer forma, conseguir aqui eu tenho M45. Aqui vai ter bastante batalha, mas é aquilo. Eu tenho que tentar ganhar o máximo de experiência possível para vagas. Prontinho, vamos lá. Aí, a primeira de muitas. O que foi o problema lá no Monte Nua? E agora ele vai descontar a sua prestação em mim. Olha, eu acho que usar um inseto contra um lutador não parece tão inteligente. Vai ter que deixar para usar o Alparas em batalhas que ele realmente vai ter a vantagem. Pior que... Eu não sei nenhuma, assim. E seria favorável para ele. Talvez contra o Pokémon de Grama. Ou... Grama. É... Ou um específico. É, realmente. Vai ser bem útil de usar o Alparas. Mas... Mas, agora que eu resolvi treinar um, vamos até o final com ele. E agora que eu parei. Para perguntar. Como vai ser o... Graveli? Será que vai ser bizarrão assim também? Dureza, hein? Realmente. É uma dureza perguntar isso. Ora, o Zubat me... Bordeu aqui. Ah, então foi isso que aconteceu. E aí descontou toda a frustração dele em mim. Treinadores da região... Não, aqui. Ok. É, se bem que aqui não tem matinho para ficar treinando. Então é... Um contra o outro. Ué, doido? Não é nada, cara. Eu sou extremamente normal. Não é nada, cara. Não é nada, cara. É... Os pokémons têm fraquezas. Tento descobrir todas elas. É, eu tenho... Decorado uma boa parte. Infelizmente, não todas. Para visitar o Bril. Primeiro, vamos lutar. Ok. Prontinho. Mais um Espírito de Águia derrotado. O Zé... É o Diablo. E agora, falando espanhol, por aqui tem um atalho para ir a segura. É bem ali. É, o problema é que eu consigo acessar o atalho. Acho que eu tenho que dar a volta. Ah, para mim tem uma... Estância lá no SSN em Vermilion. Falta aí mais um moleque. E ele conseguiu o Slowpoke lá, pelo jeito. Olha, é arriscado, mas vamos tentar. Ele é a água. Pronto, agora ele está paralisado. Usa um ataque psíquico, porque eu não sou fraco. A gente começa a arranhar ele. Nossa. Será que eu vou conseguir ganhar essa luta com o Paras? Se o Slowpoke continuar me atacando, a resposta é não. Vamos lá, Paras. Você consegue. E eu não consegue não. Não consegue não. Nossa, Paras ficou confuso ainda. Vamos trocar. Quase metade da vida. E um Pokémon que estava 2 níveis acima. E o Paras não tem vantagem de tipo. É... Ele tem chances, assim. O problema é que agora o Arturo está confuso. Mas ele sortou o Vem. E não deu dano para finalizar, não. Ele não deu. Vou ter que usar o outro Vem. Tá, vamos lá. Agora. Ele se bateu. Vamos. O Arturo do confuso. Consegue. Aê. O que é isso? O Slowpoke derrotado. Uma boa experiência para um dos Pokémons. Moleque vencido. Iiii. Tá louco? Não. É confuso mesmo. Essa é a SNV. Treinadores de todo o mundo. Sorriso. Tá, próximo. Depois dessa aqui eu recupero a vida. Oi. Meu namorado é legal. É por isso que você tem 2 níveis horários. Tanto mágica quanto fêmea. Ah, tô passando mal. Ah não, eu tenho que te socorrer. Ele é tão legal quanto você. Ela tá... Essa você tá sentindo. É legal que ela tá sentindo. De qualquer forma, vou derrotar esse daqui. Isso aí. Eu tô cheio de Curecionadores por aqui, né? É, tá mais pra treinadores. É sério, cara. O jogo da última chopp tá muito torto. Muito torto. Me pegou. Tá arriscado. Parece que eu ia esquecendo de fazer o corte. Aham. Aí, consegui. Vai, vamos batalhar? Tô um bom rapaz. Tô uma minha garota. Você tá tão longe dela? Prontinho, mais um treinador derrotado. Ai, 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 ai. Não, vem. Esse é o meu garoto aqui. Aí, ele tá te esperando ali. Ele é tão legal quanto você. É, só que eu tô andando. O jeito aí não é tão legal assim, não. Ou ele é só incapaz mesmo. É, tudo bem que ele deu uns dois passos pra baixo. De qualquer forma, de qualquer forma. Será que... Não, ainda vai ter outro ali. Agora eu luto com você. Ok. Prontinho. Mais um monop derrotado. Agora eu perco também. É. Se o Pokémon ficar confuso ou dormir, curre-o com itens. É, se bem confusão, é só você trocar de Pokémon. Aí é bem mais fácil do que dormir. Meu amigão é um belo Pokémon. Que lindinho. Tá, e eu disse, quando é um Pokémon de grama, ele ganha. Mesmo com isso de vida. Não tão lindo. É. Eu tava no Monte Lua. Vi algumas Kupferys? Não, eu não vi nenhuma. Infelizmente. Aqui, o Farol, a casa do meu. Nossa, o Farol tá aqui. Nem lembrava do Farol. Tá bom, subir. Ah, é um Pokémon. Ei, sou um Pokémon. Sou nada. Sou Bill. O maior Pokémon. Ei. Por que melhor desse jeito? Não. Tô mentindo. Isso é uma fantasia de Kabuto. Agora, eu acho que é ainda mais visual. Olha isso. Parece um Kabuto pra vocês. De qualquer forma. É que eu estou preso nela. Pode me ajudar com isso? Sim. Posso apertar o botão quando eu entrar na máquina. E vai tirar isso. Ok. É. Ele disse pra apertar o botão. Mas que botão? Aí, eu vou vermelho o programa pra tirar as roupas. É que sou muito inteligente. Prontinho. Ué, não é só pra tirar a roupa? Você passou um pro aeroporto, por acaso? Iá. Obrigadinho. Quer ver a minha coleção de Pokémon? São umas raridades. Olha aí. Naquele PC. Ah, tenho que te agradecer. Toma isso aqui. Aí, recebi o ticket pra ir no SSN. Um bagunabil, o SSN está em Vermilion. Ah, água. Agora sim. Os passazeiros são treinadores. Me convidaram para a sua festa. Mas imagino que não tem o tempo para me divertir. Ah, você sempre tem tempo pra se divertir. Deixa eu ver agora a sua coleção. Usando o SSN, carregando o Windows. Tentei tanto Pokémon que nem carrega ali pra eu ver. O bagunabil está em Vermilion, passazeiros, treinadores. Mas eu não vou participar porque eu sou... Eu não quero participar. É isso. De qualquer forma, de qualquer forma. Assuntos aqui resolvidos com ele, o Bill. Agora, como foi dito para mim, vamos seguir o caminho por aqui. E ir no ginásio de Cerulean. Será que eu ganho? Será que eu perco? Será que é muito inteligente usar um Pokémon de água em um ginásio de água? Tantas dúvidas e nenhuma resposta. Vamos então ir descendo agora por esse caminho daqui. Quase chegando. Esse bloqueio aí, por eu não conseguir ir pra essa parte de água. Bom, já chegamos na cidade. Ele tá aqui, ele já abriu caminho ali. Mas eu sei que eu tenho que passar pelo ginásio porque... Eita, cachorro veio algo de estranho. O cachorro está em dúvida. Então, o que é isso aqui? Ei, eu sou um Pokémon. Sou nada. Sou Bill. O maior Pokémon negro. E aí, por que me olha desse jeito? Não, eu estou mentindo. Isso é uma fantasia de Kabuto. É o que eu estou prisionera. Pode me ajudar com isso? Basta apertar o botão quando eu entrar na máquina. E que vai tirar isso. Chegando, o Pikachu foi lá. O Pikachu tá curioso, hein? Sem dúvida. Tá, vamos interagir aqui. O Pokémon rapidamente para tirar as roupas dele. É, agora porque eu soube com surpresa. Obrigado, obrigado por me tirar daquela roupa. Tá, agora eu posso ver toda a sua coleção. Eu consegui também o bilhete para ir no SSN. Então, é isso aí. Pode falar já de interagir. Valeu. E aí, Pikachu? Ele não entendeu o que aconteceu, né? Tá bom, eu vou acessar o PC dele. E ele tá carregando o Windows. É, fazer o quê? Tá bom, eu vou acessar o PC dele. Tá bom, eu vou acessar o PC dele. Tá bom, eu vou acessar o PC dele.